Eu acho que esse grande despreparo, olhando comportamentos, quando ela fala sobre o maior erro de um lado e de outro, é claro que ela está tirando uma média do que é o ser humano. O ser humano é extremamente repetitivo e sem criatividade para repetir erro. Ou seja, todo mundo vai naquela mesma toada, pelo menos é como eu vejo no grupo de amigos que eu tenho, etc. Muitos dos relacionamentos não funcionam exatamente pelos mesmos ingredientes. Então, eu acho que não custa a gente ter um pouquinho de humildade também e aprender ou com quem tem muita experiência, porque viveu muito, ou com quem reuniu a experiência, porque é profissional da área e tem a oportunidade de participar da experiência de milhares de pessoas, para a gente entender um pouquinho disso. Porque cada um quer ser o bambambam da história e achar que a sua vida é a melhor vida do mundo. Ele, como ser humano, é o melhor do mundo. Os outros é que estão errados. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho também de humildade, dessa sacação, de falar, espera aí, será que o jeito que eu estou vivendo, o jeito que eu estou buscando os meus relacionamentos, não está errado? O meu jeito de ser, esse jeito de ser, tão, às vezes, impositivo, onde eu quero fazer valer a minha opinião, porque a tal da minha opinião é algo que as pessoas se agarram de uma maneira extraordinária. E mudar de ideia parece ser fraquejar, parece ser, Maria vai com as outras, como se diz na gíria. E não é assim. A vida nos dá oportunidade, como foi colocado aqui no início, é de mudar sim, de fazer um giro, ou de, bom, eu não quero mais ir por esse caminho, eu vou pelo outro. Aliás, esse aprisionamento que eu acho que as pessoas vivem, de parecer que não podem mudar nada nas suas vidas, talvez seja responsável por um grande período de angústia que se vive no dia a dia. Ou seja, a pessoa achar, eu estou sofrendo por uma razão e não posso fazer nada por isso. Quando a pessoa descobre que ela, assim, tem o elemento para mudar, e só ela tem, eu acho que ela é mais feliz. Conversa, é. Agora, por exemplo, uma coisa meio maluca, ele estava falando, lembrei. As pessoas têm muito o que dizer para mim, vamos dar exemplo de trabalho e de amor. Eu estou sempre errando, estou sempre errando. Vocês escolhem as mesmas pessoas, é a verdade. Ah, porque todos os homens fazem isso comigo, todas as mulheres fazem isso comigo. Por que você escolhe aquele perfil? Presta atenção, porque você não espera, você tem que parar. Você tem que analisar o que você escolhe, por que você escolhe, que está errado. Até ficar um tempo, sabe o que é bom, às vezes, ficar um tempo desempregado, ou sem namorar? Até para o valor. Não, alto valor, já para si, é como se fosse um parto, né? Nove meses para ter um filho. Aí tem o, ah, olha aí. Olha aí, ó, aqui, ó. Aí tem quatro meses para ficar em casa. A mulher, o homem, ele tem que ter o tempo para ele se refazer. Né? E o não medo. Porque essa coisa que você falou, né? Vai para o lado errado, não tem escolha. Você sempre tem escolha. Você pode ser político e virar sapateiro, se quiser. Claro. Desde a hora que seja um grande sapateiro. Meu amor, veja a sua vocação. Estude uma coisa. E se você tem um filho aí que não tem vocação para faculdade, não bata nele, não brigue nem chore. Veja a vocação dele, faça ele estudar muito. Talvez ele ganhe muito na vocação dele. Não precisa. E se você forçar, ele vai ser um medíocre homem formado. Para quê? Vocês dois, o Cristino começou e você complementou, remontando ao início do nosso programa, quando a gente fez a abertura, onde eu falei que era importante a gente ter a escola de vida, a gente ter essa preparação desde o colégio. Você não acha que isso faria uma diferença enorme se a gente viesse com o nosso emocional preparado e tivesse um profissional, tivesse uma Cristina ou outro psicólogo, psicanalista, te ensinando a lidar com a sua emoção para você saber ter essa segurança, que você passa uma segurança muito grande. Quando você fala, olha, tem que ser assim, tem que fazer assim. As pessoas que estão em casa, que estão tristes, infelizes, parece que não tem assim, da onde tirar essa força? Da onde que tira essa força? Não aprendeu? Não aprendeu? Aprendeu português, matemática, física, química, o outro que é jardineiro? Nós aprendemos desde pequeno com os monges, né? Os monges desde pequeno são trabalhados. Eles crescem, né? Isso é para ser padre, talvez você tenha que entrar, ficar ali, se adotar, você vai trabalhando para ser. Tudo tem que trabalhar, mas olha, eu acho que ainda tem jeito de fazerem cursos, pessoas de todas as idades para isso. Teriam que abrir curso. Mas você está certa. Seria muito bom se uma criança já aprendesse a lidar com o pai, com a mãe, com a vida, com ela mesma. É, para já crescer seguro, né? Para já crescer... Se não seguro, pelo menos confiante, pode, né? Mas eu creio que sim. Mas eu queria, assim, colocar uma ideia que sempre me acompanha. mesmo que você não tenha a chance de frequentar um curso, uma escola que te prepare, procura no seu meio de amigos, de relacionamento, aquelas pessoas que são mais sérias na forma de lidar com a vida. Porque o amigo que está sempre te levando, o amigo que está te levando para a balada, para a alegria, é sempre uma pessoa super extrovertida, às vezes não está contribuindo em nada para você ter esse pensamento. Ela só fica, talvez, acalentando em você as suas ilusões, um jeito meio irresponsável de lidar com a vida. E você valoriza essa pessoa porque diz, o fulano é muito para cima, eu quero estar sempre com ela. Mas, às vezes, a pessoa que é um pouco mais comedida, que não é essa alegria toda, às vezes é a pessoa de mais conteúdo, é a pessoa que quer, de fato, te dar um toque sobre um comportamento seu. Porque aqui a gente está falando para milhões de pessoas. Claro. Então, e não dá para ter uma escola como a gente desejaria. Nem todo mundo pode frequentar um profissional. Agora, no dia a dia, se a gente pelo menos tiver as escolhas certas, que a doutora falou, seja para ter uma namorada, um namorado, ou um amigo, uma amiga... Ou para avaliar que a gente, às vezes, não escolhe o certo e por quê. Então, vamos pensar por que eu vou... Meu amor, se você tem dedo podre, quando o seu dedo fizer assim, vai para o outro. Vê onde ele aponta e vai para o lado de lá. Essa é ótima. Por que, Cristina, eu queria que a gente aproveitasse esse tempo? Porque o nosso programa é de responsabilidade social. A gente tem esse compromisso com a população de falar, olha só, nós estamos aqui para te dar uma luz no fim do túnel. O que você deve fazer com a sua vida para você ser mais feliz? Então, esse aqui é o nosso espaço de debate para a gente poder ensinar a quem está em casa, na medida do possível, no tempo curto que a gente tem, né? Porque isso aqui tinha que ter uma enciclopédia, capítulos e fascículos e fascículos. O que pode ser feito para a pessoa ter uma vida melhor? Então, assim, o que você teria a dizer? Quer dizer, o dedo podre eu adorei, né? Já vem, você já fez vários livros. Vira o dedo. Vira o dedo. Viu que vem sucessivas escolhas erradas, então, a partir de agora, começa a desconfiar de si. Né? E acho muito importante o que o Cristina falou também das companhias, porque eu acho que as pessoas também se mostram numa alegria. Sim, mas isso é falsa. Normalmente, quem vai muito para a balanda, aquela alegria, aquela alegria é para fugir de si, porque não quer ficar no solidão, no silêncio. Porque você sabe quando você sabe que uma pessoa é alegre? Quando ela está na calma, no silêncio, no sinto, e ela está alegre. Agora, me engana que eu gosto, me puxo, está sempre zoando, zoando. Zoar, meu amor, é não prestar atenção em si. Então, normalmente tem depressão, tem isso, tem aquilo, e você achando que o alegre, alegre nada, vai conviver. Às vezes a pessoa está te puxando, até para o mesmo padrão de comportamento que ela tem, e você até não é assim. Mas vai entrando tanto nisso, que fica lá. Eu tenho amigos, né? E que sempre querem estar namorando a mulher de aparência mais sensacional, a mais malhada, a mais isso, a mais aquilo, a mais aquilo outro, e depois ficam reclamando que não conseguem encontrar uma pessoa de conteúdo. O que não quer dizer que não exista entre mulheres bonitas e bem preparadas do ponto de vista do seu shape, do seu estética, gente de altíssima qualidade intelectual. Existe. Agora, é lógico que se o cara só quer um padrão visual, depois não vai ficar reclamando de conteúdo. Então, é essa a escolha que eu acho que a pessoa precisa parar e pensar. Será que... Mas é isso que você falou. A felicidade não está nem... Não está nem malhada, desmalhada, não malhada, nem feia. O que eu quero para mim? Eu quero um burro. Estou feliz com um burro? Fico com um burro. Quero uma burra? Fico com a burra. Agora, não reclamo, né?